Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, temos aqui uma notícia bem interessante sobre Fortnite É o seguinte, vou falar aqui pra vocês Olha, ontem, eu já vi, já fiz e vou tentar mostrar de novo aqui pra vocês Ontem Fortnite recebeu uma atualização meio de surpresa Ninguém tava esperando, não tem nota, não tem nada É o seguinte, saiu esse novo arpão aí, vou mostrar pra vocês É uma nova arma de Fortnite, se chama arpão Essa arma, arpão, é tipo um gancho, tá? Que você, ela serve pra você puxar o personagem É um tipo de gancho, é um gancho, mas ele se chama arpão Você acerta o teu inimigo e puxa ele pra você Mas quando você, ela não só puxa, né? Quando você acerta ele, você já causa dano nele Então ela já tira 75% da vida do cara, é isso mesmo Só que tem o seguinte, não foi avisado A galera descobriu aí sem querer E é o seguinte, você tem uma missão Meio que uma missão escondida por trás dessa arma aí Você acerta o teu personagem, o teu inimigo com arpão Você puxa ele e você já tem que matá-lo no mesmo momento Se você conseguir matar ele, no momento que você puxou ele e logo em seguida você elimina ele Pronto, você ganha uma... é tipo, venceu o desafio, né? Infelizmente eu não gravei isso, porque eu não tinha como gravar na hora Mas eu consegui jogar rapidinho aqui e eu consegui realmente cumprir esse objetivo e fiz essa missão Eu vou tentar pegar aqui o arpão e mostrar pra vocês rapidamente como é que a gente consegue fazer isso Tá bom? Vamos lá É, não é bem um desafio, né? É mais um... não eu vou chamar... é uma conquista Então você tem que usar, pegar o arpão Usar na hora que você puxar o cara Você já vai dar 75% de dano nele Você vai puxar o cara e aí você já vai eliminá-lo Quando você eliminar, você ganha essa conquista que se chama Yonk Não saiu nenhum patch de atualização, não saiu absolutamente nada Então isso aí foi descoberto pelos próprios players que estavam jogando Como sempre, a Epic inovando, Fortnite inovando Se você gostou, não esquece de deixar seu like, compartilha com a galera Não esquece também, se você conseguir gravar, você fazendo o tal do Yonk Eu vou tentar fazer de novo aqui Posta aqui embaixo no meu Twitter Me siga lá no Twitter, no Facebook Posta lá no Facebook, minha página no Facebook também Falou? Valeu, galera Essa foi uma notícia aqui, rapidinho, de Forte Mágico A gente vê se for a audiência, não conhece mais um vídeo Valeu E aí